O erro fatal que está acabando com a sua pele. Qual que é esse erro, Bela? Não! Pera aí! A Bela só vai falar depois que você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Porque se não se inscrever e se não curtir, a pele não fica boa não. Já se inscreveu? Então vamos lá. Agora, usar protetor solar de forma errada. Aí você está pensando, ai doutora, eu sei, eu tenho que passar sempre de duas em duas horas até a noite. Não, gente! Sabe qual que é o erro fatal que muita gente comete? Usar protetor solar quando não deve e deixa de usar quando deve. Então quando não precisa usar protetor solar, Ana? Quando você não está exposto ao sol. O nome já fala tudo. Estou dentro de casa, só com as luzes acesas. Está de noite. Eu não estou exposto ao sol. Estou dentro do carro, estou dentro do escritório, estou dentro de qualquer lugar que não tem sol. Não precisa passar protetor solar. Não precisa, não. Não deve. Mas e essas luzes aqui? A pessoa está lá vendo a gente no celular, no computador. Luz de tela? Não precisa de protetor solar? Não precisa. Olha que coisa, que benção. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Estamos livres. Não precisa, gente. Não tem razão para usar. Isso pode estar prejudicando a sua pele. Porque o protetor solar tem vários componentes ali dentro que podem, inclusive, aumentar a oleosidade, deixar a sua pele mais melecano. Então, ó, vai usar protetor solar na hora certa. E a pessoa fica usando nesses momentos. E quando realmente precisa, não usa, né, Ana? E quando que precisa? Quando está exposto ao sol, é simples, é fácil. É protetor solar. Então, estou correndo na rua, estou na piscina, estou no parque, fui para a praia. Olha que maravilha. Precisa passar protetor solar e passar de maneira adequada. Se está entrando na água, precisa repassar. Se está suando, precisa repassar. Se está exposto ao sol o dia inteiro, precisa repassar. Isso mesmo. Nesses casos, gente, a cada duas horas, ou entrou na água, sai e passa. Grossa camada. Nesses momentos, é fundamental. Então, ó, para com isso, de passar protetor solar no momento errado. Vai usar sempre da forma correta. Isso aí. Então, gente, se você já fez, já cometeu um desses erros, não passou quando deveria, ou passou quando não deveria, comenta aqui, me fala quando que foi isso e por que que você cometeu esse erro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.